Alô, Dona Maria! Estreia hoje o programa que cuida de você. Isso mesmo, em todos os episódios nós iremos nos encontrar aqui de segunda a sexta pra falar sobre amor próprio, autoconhecimento, questões familiares, comportamento humano, um pouquinho de empreendedorismo, família, espiritualidade e muito mais. Então roda a vinheta e vem comigo que hoje a gente vai falar sobre sucesso. Dona Maria, o que é ter sucesso pra senhora? A senhora gostaria de mudar de vida? Ou a senhora considera que a vida da senhora está ótima assim e a senhora já é uma mulher de sucesso? Ou você que está me assistindo, você se considera uma pessoa de sucesso? Você acha que a gente pode ter cada vez mais e mais sucesso? Ou chega um ponto da vida que a gente pode simplesmente parar por ali e apenas manter? Bom, cada pessoa tem o seu sinônimo de sucesso. O autor Joseph Murphy traz no livro O Poder do Subconsciente uma definição de sucesso que eu particularmente gosto muito. Ele explica que o sucesso é uma mistura de coisas boas que te trazem uma satisfação pessoal. Por exemplo, de acordo com o autor, de nada adianta você ter um rio de dinheiro na conta se você não gosta do processo que leva pra você ter esse dinheiro. De nada adianta você trabalhar como o gerente de um grande estabelecimento, de uma grande indústria, de uma grande empresa, ganhar o melhor salário do mês, se durante todo o seu dia você leva um trabalho que não te dá prazer, que não te dá satisfação, que não te dá alegria. Por quê? Porque apesar do dinheiro comprar a maioria das coisas que nós precisamos, o nosso tempo também é algo valioso. O tempo que a gente dedica em alguma coisa. Porque a vida não tem replay. A vida é algo que passa rápido, é algo que é passageiro e que não volta mais. Então, o autor Joseph Murphy explica que não basta apenas o resultado final daquilo que fizemos, e sim todo o processo. Não é apenas os 8 mil reais que você ganhou no final do mês. É claro, é maravilhoso ganhar um salário super alto pra você viajar, pra você comprar as suas coisas, pra você curtir e aproveitar. Mas, e tudo aquilo que você teve que fazer pra conquistar esse dinheiro? Você se sentiu feliz? Você foi feliz das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, que você deu praticamente toda a parte melhor e mais ágil do seu dia? Por isso que a gente tem que pensar muito qual que é o nosso sinônimo de sucesso. Porque, às vezes, a gente trabalha feito louco, estuda feito maluco, corre atrás de várias e várias coisas pra poder conquistar aquele patamar mais alto de todos. E a gente sempre só olha lá na frente, só olha lá na frente, só olha lá no que é aquilo que a gente quer conquistar e chegar no final. Ah, quando eu tiver o meu cargo de gerente, nossa, minha vida vai ser um sucesso, vai ser uma felicidade. Mas, peraí, e todo o processo, e toda a caminhada, e todo o seu dia, o que que significa? Se você olha só o resultado e não olha um contexto, será mesmo que você está almejando o sucesso? O sucesso, de acordo com o autor Joseph Murph, tem que ser uma conquista diária. Qual é o sucesso que você estipulou pro dia de hoje? É o sucesso de ter a sua família reunida e feliz e de bem num almoço de família? É o sucesso de hoje você ter acordado, feito uma caminhada pra favorecer o seu corpo, feito uma meditação pra favorecer sua mente, rezado pra se conectar com Deus, depois ter trabalhado num dia de alegria, num trabalho que te traz satisfação, que te traz prazer, que você se sente bem fazendo aquilo, que você tá se entregando pra aquilo, porque te traz um retorno de, poxa vida, eu consegui fazer isso, eu gosto de fazer isso. E aí, no fim, você ainda recebe a conquista financeira, o retorno financeiro pra sustentar as suas outras coisas da vida. É muito diferente quando a gente pensa dessa forma. Eu, particularmente, sempre quis trabalhar como apresentadora de televisão, desde que eu era criança. Quando me surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, porque era um sinônimo de sucesso pra mim. Mas ainda me veio mais um questionamento. Mas como eu vou gravar esse programa? Eu vou falar as notícias trágicas que têm acontecido na cidade no dia de ontem, os assaltos, os roubos. Eu vou falar sobre um sorteio de um prêmio. Eu vou falar dicas de moda, dicas de beleza. O que que vai ser um sucesso a cada programa que eu fizer? A cada minuto que eu me dedicar a isso? E não só o resultado final, que seria a sua audiência. Eu pensei muito, muito mesmo. Antes de escolher o meu tema, antes de escolher os horários que o programa ia passar, antes de escolher as formas em que eu ia fornecer o programa depois de gravado. Deixo até aqui as redes sociais pra vocês acompanharem se quiser reassistir depois. E eu cheguei à conclusão que sucesso, para mim, seria trazer um programa que é um conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? É um conteúdo que vai agregar algo na vida de quem está me assistindo, além do entretenimento. E eu estou muito, muito feliz de estar trazendo isso pra vocês. Então, durante todos os dias da semana, nós iremos nos encontrar pra falar sobre os mais diversos assuntos. Inclusive, como hoje, que estamos falando sobre o sucesso. A senhora já percebeu, você já percebeu, como muitas e muitas vezes, pessoas que são muito ricas, milionárias, acabam ficando perdidas, porque não sabem nem o que fazer com tanta fortuna, com tanto dinheiro. E aí, infelizmente, acabam caindo no mundo das drogas, dos vícios, do álcool. Por que será? É claro, não podemos generalizar. Como eu disse, o dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é uma bênção, porque através dele, nós conseguimos ter uma vida favorável, uma vida confortável. Mas, pensando nesse contexto, claro que também existem várias outras questões, cada pessoa tem a sua vida, suas questões psicológicas. Para chegar no nível de ser milionária, às vezes, teve que passar por muitas situações que podem desencadear transtornos psicológicos, depressão, crise de ansiedade, enfim. Mas pegando um aspecto dos vários que podem desencadear esse tipo de sentimento de falta. Muitas vezes, pessoas extremamente milionárias não tiveram a oportunidade de aproveitar o processo que as tornassem milionárias. Elas almejaram constantemente alcançar o seu primeiro milhão de reais, seu primeiro bilhão de reais, seu primeiro Oscar, mas não aproveitaram cada parte do processo. Veja bem, o presente se chama presente, porque justamente ele é um presente. O passado é algo que nos traz um aprendizado, para nós podermos ver o que convém e o que não convém, para não reproduzir novamente no presente ou poder repetir no presente. E o futuro é algo que nós não sabemos nem se vai realmente acontecer. Por isso que não há necessidade de ter preocupação. Mas esse é o tema do vídeo e do episódio de um outro programa. Agora, e o momento presente? Qual é o seu planejamento para o momento presente? Como você pretende esbanjar a sua energia no momento presente? O tempo todo, nós trocamos energia com as pessoas, com as coisas, com os animais, com a natureza, com as situações. E nós precisamos equilibrar qual é a forma que nós vamos trocar essa energia. Você está dando a sua energia para alguma coisa. Aquilo que você é, aquilo que você se tornou, tudo aquilo que você passou e se construiu como ser humano, você se doa em cada situação do seu dia. Desde o bom dia que você fala para o porteiro, até o boa noite que você fala para o seu marido, que você fala para o seu filho. Você está se doando. Então, durante todo um dia de 24 horas, nós doamos pedacinhos e pedacinhos de nós. E de que forma será que estamos fazendo isso para que no final do dia possamos sentir um coração feliz e alegre? Ou um coração pesado, triste, acolhido? Pare e pense, como que você está se sentindo antes de dormir? Reflita. No dia de hoje, eu dei um pouco de mim, eu dei a minha energia, eu dei a minha essência em coisas que me fazem eu me sentir agora uma pessoa de sucesso ou me fazem eu me sentir uma pessoa de fracasso, como eu fui no dia de hoje. Então, é claro, tem, igual eu disse, sucesso. Lá na frente, aquilo que você almeja, você tem sim que ter planos, ter sonhos, ter metas para alcançar, mas não pode desprezar a trajetória de cada dia que você fez alguma coisa. Então, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você tem que pensar o que eu fiz hoje que me trouxe sucesso, que me trouxe a união do prazer e da satisfação pessoal com o resultado. E o resultado pode ser dinheiro, o resultado pode ser alegria das pessoas que você ajudou, alegria das pessoas que você deu amor e recebeu esse amor em troca, pode ser qualquer coisa que te traga uma satisfação. Então, é o processo com o resultado. A união desses dois tem que ser favorável ao ponto de ser um sucesso. E no sucesso de cada dia, a gente almeja o sucesso maior. Sem desprezar a trajetória, sem olhar para trás e ver que a vida passou e a gente não aproveitou. E sem deixar de curtir nós mesmos, nossa família, priorizar a nossa saúde e priorizar aquilo que chamamos de vida, que é um tempo curto, mas é um tempo lindo para se viver. E Dona Maria, da mesma forma que você tem o seu sucesso pessoal, tem várias áreas da vida que você pode estipular sucesso separadamente. Tem o sucesso da sua casa, tem o sucesso da sua vida financeira, tem o sucesso da sua família reunida e feliz, tem o sucesso do seu bem-estar psicológico, do seu bem-estar mental, tem o sucesso dos seus sentimentos, tem o sucesso da sua vida profissional. Não atropele e não misture os sucessos. O sucesso da sua vida profissional é algo que deve sim ser alcançado, lutado, almejado, construído. Mas ele não deve atropelar o sucesso da sua família, o sucesso da sua saúde mental, o sucesso da sua vida financeira, o sucesso da sua casa, o sucesso da sua espiritualidade. Nós devemos conquistar cada sucesso, pensar antes de agir. Em cada dia estipule, hoje eu consegui o sucesso da minha família. Todos estavam felizes, em harmonia e em amor. Hoje eu consegui o meu sucesso mental. Eu consegui manter a calma e a tranquilidade. Hoje eu consegui o meu sucesso profissional. Eu desempenhei todas as atividades do meu dia, consegui me planejar e fiz até um planejamento para o dia de amanhã. Hoje eu não consegui um sucesso na minha vida financeira. Tem um boleto que está atrasadinho, mas tudo bem. Amanhã eu posso tentar conquistar o sucesso da vida financeira de novo. E está tudo bem. Nem sempre você vai ter um dia com todas as fases de sucesso completas. Mas se você conseguir se organizar, com certeza você vai ter muito mais sucesso do que se você simplesmente focar naquele ponto lá na frente de uma única área da sua vida. Dona Maria, esse foi o programa de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Diga aí para mim qual é o seu sinônimo de sucesso. O que você quer alcançar lá na frente, mas que você já vai começar no dia de hoje. Para alcançar o sucesso, basta dar um passo. Porque de um passo em um passo, nós chegamos em algum lugar. E para sair do lugar, só basta um passo também. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã com o programa de um tema também super bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho